São Paulo X Internacional. Foto, InfoSport. A partida entre São Paulo e Internacional, marcada para esta terça-feira, 05, às 21h30min, não valerá para o Cartola FC. O mercado para a rodada. O mercado ficaria aberto por menos de 24 horas, o que poderia impossibilitar muitos cartoleiros de escalar em seus times. O mercado para a rodada.